Olá pessoal, aqui é o Ferres. Vim fazer um convite pra vocês aí, uma coisa muito bacana, que a Perifacon, você lembra da Perifacon? Teve esse ano aí, então, uma tumultuada legal, encheu de gente no evento, certo? Um evento gratuito, um evento nerd, gratuito, feito dentro da quebrada. Então, o pessoal do Perifacon, junto com a Editora Mino, conhece a Editora Mino? Só publica quadrinho pesado, tá ligado? Eu sempre falo aqui no canal da Editora Mino também. Os dois, numa iniciativa inédita, resolveram criar um chamamento pra projeto de incentivo à produção de quadrinhos periféricos. Então, apesar de toda essa crise que tá no mercado editorial, os quadrinhos estão sempre aí a milhão, estão sempre andando, não tão bem, mas estão andando aí. E ainda assim, o quadrinho não deixa de sofrer, na verdade, também, assim como todas as publicações, de uma falta de diversidade. Ela fica reproduzindo esses impedimentos sociais, raciais, que fecham as portas aí da galera. Vocês estão ligados? A quebrada não consegue ter acesso, muitas vezes, às editoras, não consegue ter acesso a finalizar um trabalho da hora, não consegue ter um editor acompanhando, um artista bom acompanhando, dando conselhos, né, labortando o texto ali, fazendo um labortexto, né, certo? Certo? Dando uma garimpada na coisa. Isso é muito importante. Os meus trabalhos sempre passaram por um viés de uma olhada editorial, às vezes de um palpite. Professor, mata todo mundo não, mata só metade, certo? Eu tinha uma mania dos meus personagens morrer pra cacete. E aí, sempre tem um conselho legal que você ouve e tal. Agora, imagina você passar por um crivo de uma equipe que tá junto com a editora Mino, não só a Janaína de Luna, mas a todos os artistas ali, a maioria dos artistas, grandes desenhistas, grandes referências do quadrinho mundial, grandes roteiristas, inclusive eu também, que não sou tão grande assim, vou estar envolvido, certo? Embora eu tô meio grandão também. Vou estar envolvido também, vou fazer uma sala com quem foi escolhido. E vão ser escolhidos oito artistas, né, se não é homem ou mulher e tal. Dentre esses oito artistas, quatro vão ser negros. Então tem que ser negro ou negra, beleza? A cota dos brancos nós deixamos quatro ali pra... Se tiver cinco negros, dá hora, sobra três pra branco. Se tiver cinco brancos, nós vamos ter que garimpar e achar mais um negro ou uma negra pra fazer o quadrinho. Por que isso? Não adianta ter eventos como Perifacon, eventos abertos pra periferia, se não tiver também as pessoas oportunidade de refinar o seu talento ou de aparecer com o seu talento. Então achei muito da hora esse chamamento. Começou hoje a ideia, certo? Como vai funcionar? Os projetos serão selecionados e editados pelo pessoal da Amino, principalmente pela Janaína de Luna, certo? Serão oito meses intensos de encontros, oito meses intensos, é uma faculdade essa porra, de encontros com os quadrinistas e os seus quadrinhos estejam prontos pra publicação. Ou seja, tem oito meses pra fazer todo o trabalho editorial de criação do seu quadrinho junto com essa equipe. Pensa, o quadrinho vai estar no seu nome, é seu, a ideia é sua, tal, da hora, mas vai ter uma equipe por trás reforçando o seu trampo. Como você vai participar? Ah, tem mais, hein? No final de tudo, os quadrinhos serão publicados pela Perifacon, na Perifacon 2020, certo? Que é a próxima Perifacon, e distribuídos pela Amino. E vão passar a integrar o seleto catálogo da editora. Pra quem conhece o meu trampo, sabe que eu tenho trabalho com a Selo Povo, o trabalho com a literatura marginal, né? Desde 2000 que eu comecei com a literatura marginal, e eu sempre publiquei Autores da Quebrada, tal, sempre editei autores pra... Esse trabalho aqui é muito maior, né? É um trabalho igual o meu, praticamente, mas é muito maior porque engloba quadrinhos. Quadrinhos, você sabe que é caro pra cacete fazer quadrinho. Livro eu até edito sozinho tudo, quadrinho, velho. Diagramar e tudo é foda. Como você tem que fazer? Você tem que mandar seu endereço, renda familiar, portfólio, o argumento da história e quadrinhos para o e-mail narrativasperiféricas.com, certo? E aí a seleção seguirá alguns critérios, certo? O proponente deverá ser da periferia de São Paulo, é isso aí, não tem... É o regulamento do bagulho, velho, certo? Deve apresentar um projeto que esteja nos seus primeiros passos, que isso é legal pra caramba, sem maiores envolvimentos com a produção, não deve ter a produção avançada, tá ligado? Pois ele vai ser editado e acompanhado do começo ao fim. É uma grande oportunidade, inclusive, pra você crescer junto com esse projeto editorial, que é coisa que poucas editoras fazem. Aqui na Seropovo, assim como a Editora Mino, a gente tenta acompanhar o projeto editorial, a gente sempre faz isso. O livro cresce junto com a gente, né? Porque muitas vezes o autor chega com o livro cru, aqui no caso ele vai chegar com a história cru. E é necessário que se apresente a proposta de uma história curta, que possa ser desenvolvida no máximo em 40 páginas. O argumento pode consistir somente da ideia geral da história e de algumas páginas testes. Ou seja, se é um desenhista foda, mas você tem uma ideia geral, já entra no projeto. Se é um desenhista argumentista bom, entra no projeto. É fraco de roteiro? Vão te ensinar uma parte do roteiro, certo? O portfólio será um fator importante de avaliação, então você tem que apresentar o seu melhor trabalho, velho. Certo? Mano, mina ou mona? É de qualquer quebrada que eu tô falando de São Paulo? Se inscreve, é a sua oportunidade, beleza? Eu vou deixar tudo que eu comentei aqui, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. Assim que eu postar o vídeo, eu vou deixar os comentários, como você deve escrever, pra qual e-mail enviar. É até dia 15 de junho, essa inscrição, e eu não tinha como não gravar esse vídeo. Feliz pra caralho de ver a Perifacon andando, de ver a Editora Amino fazendo parte, certo? Dizer que todos nós vamos estar envolvidos em 2020, nessa Perifacon que tá surgindo pro ano que vem, certo? A Unda Sul também tá sendo uma das apoiadoras aí do projeto, e outras empresas bagaça que a gente tá junto. Logo, logo a gente vai anunciar. Parabéns a todo mundo que tá envolvido. É agora, mano, que nós vamos tomar o bagulho de cena, porque nós tá ligado que o nosso povo é bom pra caralho, e nós não prestamos somente pra assistir, somente pra degustar. Nós temos que produzir, criar e fazer parte da cena. Beleza, rapa? Beleza, rapa? Beleza, rapa? Beleza, rapa? Beleza, rapa?